Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. E galera, esse vídeo aqui talvez seja um dos vídeos mais importantes da história do canal. Eu peço que você fique até o final, porque esse é um daqueles vídeos que, com certeza, se você seguir as dicas, ele vai mudar a sua vida de alguma forma. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Bom, aconteceram várias coisas essa última semana, muitas coisas no mundo dos jogos que a gente vai tratar aqui, por exemplo, como o aumento do Game Pass. Que a galera ficou doida e tal, então eu vou falar disso mais pra frente aqui no canal. Tinha muita coisa que eu deveria ter trazido aqui, porém teve aquela treta do GTA RP, que vocês ficaram sabendo aí. Meu nome rolando aí pela esgotofera do mundo da internet. E eu fiz alguns vídeos, falei na live sobre isso. Não pretendo mais falar sobre esse assunto, a não ser nesse vídeo aqui que a gente vai falar um pouquinho. E é claro, ontem também teve aquele acontecimento, cara, bizarro da tentativa de assassinato do Donald Trump, né? Que agora, pelo menos na minha opinião, ele tá praticamente eleito nos Estados Unidos. Isso é claro que pode ser uma boa pro país, é óbvio, né? E uma boa também pra quem quiser investir dinheiro fora do Brasil. Bom, vamos começar aqui bem devagar e mais uma vez eu peço pra que você fique até o final desse vídeo, porque esse vídeo aqui é muito importante. Muita gente fica perguntando aqui no canal e às vezes as pessoas entram nas lives e tal e falam Baltar, cara, por que você teima em falar sobre outras bolhas para pessoas que você sabe que não gostam de você, não concordam com a sua forma de pensar, não pactuam ali com as mesmas ideologias, com os mesmos ideais de vida que você? Por que que você sempre fala pra essas comunidades, entre aspas? E o resultado disso até hoje pra mim tem sido várias comunidades que me odeiam, a não ser, eu não sei, praticamente todas, né? Você vai olhar aí os caras do Xbox me odeiam, os caras do Playstation muitos me odeiam, muita gente do PC fala que eu abandonei o PCismo, né? Agora eu virei sonista porque é o Playstation que dá dinheiro, aí você vai pra comunidade do FIFA, comunidade do PES, comunidade do Call of Duty, comunidade do Battlefield, a comunidade do Linux, e por aí vai, né? E por aí vai, porque eu dei a minha opinião, a comunidade dos platinadores, por exemplo, também, porque eu sempre dou a minha opinião aqui. E minha opinião pode ser um pouco polêmica pra muita gente que só conseguem enxergar ali, aliás, mal conseguem enxergar um palmo à frente. Então, às vezes as pessoas se chocam, principalmente com a forma que eu falo, e isso faz com que as pessoas fiquem com raiva porque elas não conseguem enxergar a crítica como algo positivo e tentar tirar algo de bom daquilo ali. E eu vou, por exemplo, aqui no lance lá dos caras do Xbox, por exemplo, comunidade do Xbox, os caras falam, a Xbox comprou não sei o que, a Xbox não sei o que lá, aí briga, aí a mídia é sonista, aí chora, aí eu estou com raiva dos caras que falam que os jogos do Xbox são ruins, aí o pessoal tem jogo ruim, tem jogo velho. E os caras sabem tudo que acontece no mundo dos videogames, tudo, os caras sabem o nome do diretor da empresa, a empresa que vai comprar, não sei o que, os caras leram de cabo a rabo aqueles documentos lá da Microsoft tentando comprar a Activision. E a pergunta que eu fazia era simples, cara, beleza, mas o que você está ganhando com isso? Porra, eu até entendo que o cara que está fazendo vídeo para a internet, o cara está ali ganhando dinheiro com o público dele que está assistindo. Aí o cara fica batendo naquela tecla ali e o cara cria um inimigo que não existe e as pessoas ficam ali, caraca, é realmente, realmente, a mídia contra a Microsoft, a mídia não sei o que lá, blá blá. Beleza, esse cara ainda está ganhando dinheiro, embora ele pudesse estar ganhando mais, mas e o público que fica ali completamente bitolado nesse tipo de assunto? Nem em videogame o cara joga mais, às vezes, porque não tem tempo, mas o cara fica ali, pô, batendo naquela porra, batendo naquela porra e não está ganhando absolutamente nada. Ao invés disso, está perdendo, está perdendo tempo com besteira que não vai levar ele a lugar nenhum. Então, eu tento falar para essas comunidades e de uma forma, da forma que eu sou, é óbvio, né, mas que muitas vezes pode assustar as pessoas, porque eu quero que essas pessoas muitas vezes tenham um choque e que elas percebam que elas estão perdendo muito mais do que estão ganhando e que lá na frente, um dia, elas vão se dar conta de que o tempo passou, né, e o tempo, ele não volta, né, não há dinheiro no mundo que possa comprar tempo. E, é claro, quanto mais dinheiro você tiver, mais tempo livre você pode ter, você pode aproveitar melhor a vida caso você tenha mais dinheiro, você pode levar uma vida mais tranquila. Então, quando eu falo para essas pessoas, para a comunidade de GTA RP, é, cara, para tentar pegar alguém, né, que está disposto, que está começando a se questionar sobre as coisas e enxerga ali uma luz, fala, porra, cara, esse cara, ele não está falando para o meu mal, ele não está falando para o meu mal, porque por que eu vou falar alguma coisa para o mal das pessoas, né, eu só quero o bem de todo mundo, não tem ninguém aqui que eu queira mal, eu não tenho motivo para isso, né, então as críticas que eu faço aqui no canal a respeito de outras comunidades e outras pessoas é justamente para tentar abrir os olhos, porque, cara, olha, eu tenho uma experiência de vida que muitas pessoas não têm, né, principalmente pessoas mais novas, Então, se eu puder ajudar de alguma forma, para mim, o meu trabalho aqui, ele já está valendo. E todos os dias, cara, olha, são todos os dias, eu recebo mensagens de pessoas falando, pô, Abauta, vocês assistem as lives e vocês veem, vocês veem, pô, Abauta, há um tempo atrás eu vi um vídeo teu, pô, mudou a minha forma de pensar, eu parei de perder tempo com besteira, comecei a estudar, passei num concurso, hoje eu sou militar, hoje eu estou fazendo faculdade de não sei o que, de medicina, me formei não sei o que lá, é, cara, todos os dias, isso sem contar as mensagens privadas que eu recebo de pessoas assim, cara, para mim não tem nada mais satisfatório do que isso, não tem nada. O problema é que eu só perco aqui no canal, né, o cara segue a vida dele, para de prestar atenção com besteira, às vezes não tem mais tempo para assistir live, para jogar e tal, e meu canal não cresce, né, porque as pessoas que chegam até o meu vídeo, elas chegam com uma postura totalmente defensiva, achando que eu estou atacando ela de alguma forma, Abauta atacou a comunidade de GTA RP, né, e a galera que segue aqui o canal, que me conhece, sabe que não é assim, né, só que eu falar para o público que está aqui no canal, ah, galera, o mundo está lacrador, olha, é, está acontecendo isso e isso, olha, vocês não podem perder tempo, não sei o que lá, essa galera que está aqui, ela já sabe a mensagem, né, boa parte do meu público aí, a galera trabalha, né, muita gente da parte de tecnologia, os caras são programador, então os caras têm uma vida tranquila, conseguem levar uma vida tranquila, só que ainda assim, muitas vezes as pessoas não têm a cabeça aberta para outras coisas, e é aqui que começa a parte mais importante do vídeo, que nesse vídeo aqui eu vou vender algo para vocês, pela primeira vez na história do canal, E há muito tempo, né, eu já falo para vocês, cara, se um dia eu for vender algo de investimento aqui no canal, ou vai ser do Fabio Holder, que é um canal que a gente, que eu sigo aí, diretor, pega os momentos aí se você encontrar, deu falando do canal do Holder, teve uma live que a gente fez com o Holder, que é um dos melhores vídeos que a gente tem aqui no canal, que é um maluco que está com 32 anos agora, e está com a vida tranquila, é um cara do bem, é um cara de família, é um cara honesto, é um cara íntegro, inteligentíssimo, e desde a primeira vez que eu vi o canal dele, que ele tinha acho que 20 e poucos mil inscritos, na época hoje o canal dele é muito maior, mas ele atua até mais no Instagram hoje em dia do que no YouTube, então deixa o Instagram dele aí. E desde essa vez que eu vi o canal dele, eu comecei a falar para a galera, pô, vocês já viram o canal do Holder e tal? E eu vi que ele tinha saído da Baster.com, que eu já contei a história aqui do Baster para vocês, lá em 2008 eu conheci o canal do Baster, eu comecei a investir dinheiro lá, e a história minha parece muito com a dele, em relação a isso. Ele foi moderador lá do Baster.com, e decidiu seguir o caminho dele, e cara, o conteúdo dele, depois que ele conseguiu estabilizar a vida dele, ele saiu, parou de trabalhar, e como ele sempre quis ser professor, ele decidiu começar a falar na internet sobre investimentos. Cara, e olha, é um dos melhores canais, se não o melhor, dos canais que você pode encontrar sobre Baster, hoje, cara, no mundo, no mundo, né? E depois que eu fiz aquela live com ele, que foi em 2018 ou 2019, agora não tenho certeza, né? A gente sempre estava marcando, mas o canal dele era muito ativo e tal, a gente não conseguia fazer um vídeo junto, e depois daquele vídeo ali, ele me mandou o curso dele, e a gente sabe que tem uma porrada de curso na internet, curso do método trader, do cara, olha, a maioria, a maioria, cara, sinceramente, não vale nada, né? Desculpa que não estou batendo em ninguém especificamente, mas não vale porra nenhuma. E eu sempre fui muito cético em relação a esses cursos, né? Então ele me deu o curso dele, o Dólar Mestres, e eu falei assim, pô, vou assistir o curso. Cara, e eu fiquei, assim, abismado com a quantidade de conteúdo que tem aquele curso ali. Isso, acho que a versão que eu recebi foi a primeira versão na época que ele estava lançando. E, tipo assim, não são cursos que têm aula de 5 minutos, 10 minutos, explicando coisinhas assim, não. Cara, é uma profundidade a respeito de ações no exterior, análise aprofundada das empresas, REITs, ETFs, lá fora, tudo que você pega de um curso desse, você pode aplicar aqui no Brasil também, porque é basicamente a mesma teoria. E, cara, um conteúdo absurdo. É um conteúdo que eu tenho certeza que se você pegar aquilo ali e você se dedicar àquilo ali, cara, você vai mudar a sua forma de pensar em relação à sua vida financeira, né? E a filosofia dele tem muito a ver com a filosofia do Baster, né? Aproveitar a vida, ter uma vida tranquila, juntar dinheiro, né? gastar menos do que você ganha e fazer o teu dinheiro ser remunerado ali comprando ações de boas empresas que muitas vezes estão no seu dia a dia, aqui que você usa. E eu dou um exemplo de um vídeo que ele fez há um tempo atrás falando do iPod ou do iPhone, alguma coisa assim. Se você tivesse comprado uma ação da Apple ao invés de ter comprado um iPhone, um iPod lá no lançamento, você teria ganhado muito. Teria ganhado muito dinheiro. E eu tenho um vídeo parecido aqui no canal, que é um vídeo que fez um sucesso relativo aqui entre o meu canal, entre as pessoas do meu canal, mas esse vídeo não espalhou para fora da minha bolha e é uma pena, né? Porque quando saíram as RTX 3000, eu já falei disso aqui várias vezes depois, eu falei, galera, vale muito mais a pena você comprar ações da NVIDIA, pega o dinheiro que você ia comprar, uma RTX 3000, principalmente você que já tem uma 2000, uma 1000 naquela época ali, e compre ações da NVIDIA. Eu nem posso dar essa dica, eu nem posso falar isso, porque a CVM não deixa e tem uns problemas aí e tal. Mas eu fiz esse vídeo aqui, mostrei como você comprar ações no Brasil no dia que os BDRs, que são as ações lá dos Estados Unidos com cotação aqui na Bolsa do Brasil, você pode comprar diretamente aqui. Tem algumas desvantagens que você vai entender lá nos vídeos do Holder. No dia que liberou isso aqui no Brasil, eu fiz esse vídeo comprando ações da NVIDIA e ações da AMD e mostrando como se comprava. Daquele tempo pra cá, as ações da NVIDIA valorizaram 2000%. 2000%. Foi a valorização da NVIDIA nesse período de 3 a 4 anos, 3 anos, alguma coisa assim. E a AMD, no caso, mais de 100% também de retorno. E por que eu falei isso? Porque a NVIDIA é uma empresa que eu gostaria de comprar ações há muito tempo. Desde que eu conheço a NVIDIA lá dos anos 2000. De antes até, mas eu não tinha noção. NVIDIA é uma empresa de 1994, 3, por aí. É uma empresa que todo mundo que joga, todo mundo que é da área de tecnologia, conhece e confia. Então eu falei, dei essa dica aqui no canal e muita gente, algumas pessoas, seguiram essa dica e ganharam dinheiro, perceberam que dava pra você ganhar dinheiro com aquilo ali e até pra você fazer a sua vida e viver de renda. por conta de um estalo que o cara pegou no vídeo que eu fiz. E agora você está tendo a chance de se aprofundar nisso. Eu já contei pra vocês aqui várias vezes, desde que eu iniciei o canal, que eu sempre tive uma vida tranquila, financeira. Pra voltar, você reclama, pra caralho e chora, pra caralho e não chora, não mama. E é claro que isso também não leva em consideração as coisas que acontecem aqui no Brasil. Por exemplo, erraram muito do meu trabalho, mas você tem aí a chance agora de poder se aprofundar no assunto, entender, estudar, abrir a sua mente pra como fazer o seu dinheiro ser remunerado e dessa forma fazer com que você consiga ter uma vida mais tranquila, financeiramente, porque quando você está bem financeiramente, você está tranquilo, você pode aproveitar melhor as coisas e tal. E o Holder, ele disponibilizou três aulas que eu vou deixar no link aqui abaixo. E olha só, vamos lá. Primeiro, tudo que está no curso do Holder, você pode aprender por conta própria. Você não precisa comprar o curso dele, cara, pra você aprender isso. Não precisa. Eu não estou aqui querendo te vender uma parada que vai, por exemplo, com dinheiro que vai te fazer falta. Embora isso não seja um gasto, é um investimento. Não estou falando que ali vai ter uma coisa incrível que você não vai encontrar em nenhum lugar. Você consegue encontrar. Inclusive, no canal dele, você tem praticamente tudo, tudo isso. Só que ali, no curso, você tem o material todo concatenado, tem algumas dicas que não tem como ele botar ali nos vídeos, porque são coisas que acontecem e tal. Então, os vídeos, eles acabam ficando desatualizados também, porque estão há muito tempo aí, embora a teoria seja a mesma. E talvez o principal, o principal de tudo seja que você aconselhe tirar dúvidas diretamente com ele. E por isso, vamos lá, vocês nunca viram uma explicação assim. Por isso, as vagas do curso dele são limitadas. Ok? E ele está abrindo uma... Eu já venho conversando com ele há muito tempo. Ele está abrindo um determinado número de vagas. Isso aí você pode ver direto com ele para a galera aqui do canal que vai se inscrever no curso por um link específico. Existe o link de inscrição do curso dele e existe o link de inscrição para você se inscrever aqui pelo canal, porque ele vai conseguir manter um desconto que hoje o vídeo é de domingo, eu estou fazendo domingo. O desconto aberto para todo mundo acaba hoje. As pessoas que entraram pelo link principal ali não vão ter mais esse desconto a partir de, sei lá, domingo meia-noite. Agora é dia 14 do 7. Mas a galera do meu canal, sim, a galera vai continuar tendo esse desconto. Então você vai ter que entrar por esse link e por conta dele ter que manter a proximidade ali com os inscritos, com os alunos do curso, ele não pode vender isso aí, porque ele tira as dúvidas, ele tem toda uma equipe que trabalha com ele, é claro, mas ele tem o contato direto ali com a galera do curso para tirar dúvidas diretamente com você. Muitas pessoas falam assim, Baltar, faz um curso de investimento, cara, dá umas dicas aí básicas e tal de como a gente começar. Cara, eu poderia fazer isso, cara, eu já falei para vocês aqui várias vezes, eu poderia fazer isso, só que eu não sou a melhor pessoa. E quando eu vejo que tem alguém que é muito melhor do que eu para fazer alguma coisa, eu simplesmente falo, cara, olha, você não vem aqui, você vai lá, porque ali você vai ganhar muito mais. Então, desde a primeira vez, e eu já falava de investimento no meu canal, antes do Holder ter um canal aqui no YouTube, eu já tinha falado disso, já tentava abrir os olhos da galera para poder investir, remunerar o dinheiro e ter uma vida mais tranquila. A partir do momento que eu vi o canal dele, eu parei, tipo assim, toda vez que a galera vinha me perguntar alguma coisa sobre o investimento, eu falava, cara, vai lá no canal do Holder. Ah, Baltar, você tem um vídeo sobre investimento, cara, segue lá o canal do Holder, vai lá no Instagram e tal. Cara, eu sempre, depois que eu vi o canal do Holder, eu sempre pedi para a galera ir diretamente no canal dele, porque ele é um cara da área, ele é um cara que tem resultados reais, assim como eu tenho resultados reais, só que ele sabe infinitamente mais do que eu, né? Eu sou um cara regrado, né? Foi isso que aconteceu comigo desde 2008, eu nunca deixei de investir dinheiro em um sequer mês. Desde 2008 para cá, eu investi dinheiro todos os meses, exatamente todos os meses da minha vida, nem que fosse pouquinho, né? Nem que fosse pouquinho. E o poder do buy and hold é exatamente isso, você fazer compras de boas empresas ao longo prazo, porque com os dividendos que você vai receber, né? E você vai reaplicar e com os aportes que você fizer, ao longo do tempo, você vai ver uma bola de neve crescer, né? Com o poder dos juros compostos e você vai ver que uma hora fica quase incontrolável, né? Então, cara, eu já peguei muitas dicas do Holder sobre empresas que eu não conhecia, que você vai, provavelmente você vai ter conhecimento que não existem aqui no Brasil, mas você vai ter conhecimento dessas empresas através do canal dele. Você vai ter ali um material, cara, completíssimo para você se aprofundar na matéria e uma outra coisa, eu peço que você, cara, assista os três vídeos dele que vão estar aí na descrição, que são os três vídeos preparatórios ali para fazer você se interessar pelo curso. Não compre o curso, sem assistir os três primeiros vídeos, né? Não é nada querendo te vender uma coisa mirabolante, não é nada. Primeiro que ele não precisa dessa... Segundo que eu também não preciso dessa... Então, é para você entender como funciona e eu tenho certeza absoluta que se você assistir, eu assistir os vídeos antes de falar com ele, né? Porque a gente já estava combinando lá de vender e tal há um tempo atrás, só que ele tirou o ano passado de férias, né? Tirou um ano de férias aí, tranquilo, e agora ele voltou, preparou o material, atualizou o curso, você tem acesso ao curso de forma ilimitada, comprou, é teu para sempre, vai estar ali para você ver a hora que você quiser, tirar dúvida, eu não sei se as dúvidas, talvez tenha um período, né? Para você tirar dúvida com ele, mas o material vai estar ali para sempre e a teoria é a mesma, não muda, né? E cara, você assistindo essas aulas, inclusive ele deixa bem claro, cara, tudo aqui você pode aprender para ir fora, o mais importante é que essas três aulas, elas vão abrir a tua cabeça de uma forma que vai fazer você mudar o seu jeito de pensar em relação a dinheiro, em relação a tempo, em relação a tua vida, em relação a levar uma vida mais tranquila e aproveitar, né? E aproveitar, porque a gente está aqui para aproveitar, né? Não, você viver de pagar contas, não é uma coisa, não é a melhor coisa para se fazer, você envelhece, fica, infarta, né? E esse tipo de coisa, então assista os três vídeos, vão estar aqui na descrição, caso você tenha interesse no curso, se inscreva aqui pelo link que a gente vai deixar no canal, porque é um link especial para a galera aqui do canal, ah, Boutar, você está mentindo, o desconto não vai acabar, as vagas não vão acabar, tudo isso é mentira, técnica de marketing, as pessoas realmente fazem isso, mas tem ali embaixo o link do curso original, você vai entrar lá e você vai ver que não está com desconto, mas, e esse é para o público dele, mas aqui para o público do canal, como é um público completamente diferente, porra, não perca a chance, não estou falando de você comprar o curso, não perca a chance de conhecer o trabalho dele e por esses três vídeos você vai conhecer quem é o cara e o canal dele está lá com todos os vídeos para você assistir, tudo que está no curso foi mostrado no canal de alguma forma, tem alguma coisa no Instagram dele, mas você comprando o curso você tem um compilado direto e as aulas dele, são aulas de conversa, mostrando ali como as coisas funcionam, mostrando a análise de empresa, te mostrando como é que é histórico de como funciona a Bolsa de Valor, como o Buy and Hold é o melhor ou um dos melhores métodos para você fazer o seu dinheiro trabalhar e cara, olha, é a primeira vez que eu faço isso, que eu vendo alguma coisa com você, eu não estou na esperança de receber dinheiro para cá, tenho certeza absoluta que se eu fizesse um material meu aqui no canal e colocasse para vender aí por um preço menor e tal, a galera ia comprar para cá, eu ia tirar aí uma grana absurda, mas eu tenho, eu conheço pessoas e ele é uma dessas, eu sempre indiquei ele aqui, que é um cara que eu confio muito e eu sempre quis vender uma coisa dele aqui no canal, a galera que segue a live sabe disso, e agora eu estou tendo a oportunidade de passar isso para vocês, é uma forma, é claro, de eu remunerar o meu trabalho aqui, de eu monetizar, óbvio, ele vai ganhar dinheiro também e vocês vão abrir a cabeça de vocês para um novo universo de possibilidades, então é isso cara, você não pode de forma alguma deixar de assistir essas três aulas, assista as três aulas, né, eu tenho certeza que você vai ter interesse em comprar o curso, o curso pode ser caro, talvez você não tenha grana para comprar e você não precisa comprar ele agora, provavelmente ele vai atualizar daqui a alguns anos também, não vai ser a última turma do mundo, ninguém, o mundo vai acabar e a saída do Brasil ter o aeroporto, não tem essa porra, e outra coisa, se ele não lançar mais nenhum curso, você tem o material dele que vai ficar gravado ali para sempre no YouTube, né, talvez você perca a oportunidade de ter o suporte dele, poder falar diretamente com ele, é um cara totalmente acessível, né, totalmente acessível, e talvez você perca a oportunidade de ter um compilado ali, das coisas que ele acha mais importante para ele falar da experiência dele e tal, mas o básico você tem ali no canal dele, beleza? Então, mais uma vez, galera, entrem pelo link aqui do canal, vai ter os dois links, vai ter lá, link geral do canal dele, vai ter lá, link do Baltar, entre pelo link do Baltar, e também vai ter ali as três, os três vídeos do canal dele, que eu acho que já estão privados, já estão não listados, né, então assista os três vídeos dele chamando para o curso, se inscreva pelo link aqui do canal para você garantir o seu desconto, caso você tenha interesse em se inscrever, caso você não tenha grana para se inscrever, você não tenha dinheiro, não precisa, cara, você consegue encontrar todo o material no canal dele, e muita coisa você encontra aqui também, muita coisa você encontra lá no Charlão, no Economista Sincero, cara, só não deixe de estudar sobre investimento, ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você, beleza? A galera que segue o canal aqui, sabe, Baltar, pô, investe dinheiro lá tanto tempo, vivo fazendo merda, vivo fazendo merda, normal, né, se você investe dinheiro, provavelmente você perdeu dinheiro em algum momento, só que eu consigo ganhar mais do que eu perco, então, cara, não deixa essa oportunidade passar, Baltar, qual a oportunidade? De comprar o curso, porque o curso vai acabar, cara, a oportunidade de se interessar por esta porra, beleza? A oportunidade de se interessar por investimentos, por investir o seu dinheiro, por fazer o seu dinheiro trabalhar pra você, por acumular patrimônio, por você poder levar uma vida mais tranquila, por você poder se dedicar às coisas que você realmente gosta, às vezes eu tô aqui, o filho da p*** do Lula, f*** o meu negócio, mas eu tenho dinheiro investido lá, eu preciso continuar investindo, aí você vai lá, caiu uma porrada de dinheiro de dividendo, aí você pega e reinveste aquela porra, aí você pega um tantinho ali que sobrou, então isso te dá uma tranquilidade muito grande, não deixe de assistir as três aulas, porra, beleza? Estamos entendidos? Esse aqui é o vídeo mais importante do canal pra você, pra você, não deixe de assistir as aulas, não deixe de se interessar pelo assunto, maratona o canal dele se você puder, e se você tiver interesse, cara, compra o curso, porque você não vai se arrepender, beleza? Estamos entendidos? é nóis, um grande abraço a todos, estamos juntos, até a próxima. Tchau, tchau.